Concurso PCSP, concurso da Polícia Civil de São Paulo. Teremos quatro editais até o final de 2024? É isso aí? Poxa, professor, mas até 2024? Calma aí. De acordo com a Márcia Ruiz, que ela é diretora da Academia de Polícia Civil de São Paulo, em um podcast, ela afirmou que haverá interesse do Estado e aparentemente realmente ocorrerá dois editais em 2023 e dois editais para PCSP em 2024. Isso aí foi declarado por ela em um podcast. Isso reafirma já a declaração de diversas autoridades da Polícia Civil de São Paulo e políticos do governo de São Paulo. Pessoal, esses editais da PCSP serão editais extremamente numerosos. Pelo menos é o que mostra a última autorização, porque já estão autorizados, já saiu no diário oficial a autorização. Vamos conferir cada uma dessas oportunidades que devemos ter em 2023 e 2024. E claro, né, pessoal? Você não pode deixar para estudar lá para frente. É para começar desde já. Então faz o seguinte, pessoal. Se vocês gostaram do tópico, estão interessados aí, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para que cada vez mais esse vídeo atinja mais pessoas e a gente possa, obviamente, estar te informando aí a partir da sua inscrição sempre das notícias principais no que tange aos concursos policiais. Beleza? Lembrando que aqui na descrição do vídeo temos alguns links importantes. Temos o nosso link aí para você estar estudando, para investigador, para escrivão da PCSP conosco aqui no Direção Concurso. Tem os links aqui na descrição. E também tem um link muito bacana que é da nossa consultoria para as caras policiais que eu mesmo posso estar sendo o seu mentor nesse processo. Eu que já fui aprovado na Polícia Civil do Distrito Federal, fui segundo colocado para perito do Ministério Público, aprendi bastante nessa vida de concurseiro e depois também com um mentor para concursos públicos. Então se você tiver interesse, tem um link aqui na descrição e daqui a pouco eu detalhe um pouquinho mais sobre isso para vocês. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nessas oportunidades porque o quantitativo de vagas, galera, é de deixar a gente de queixo caído. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, foi divulgado, pessoal, aí pela Márcia Ruiz, tá? Diretora da Academia da PCSP, durante participação em um podcast, quatro novos editais até 2024. Mas a intenção é que 2023 temos dois e depois mais dois em 2024. Beleza? Bom, ela também afirmou que existe uma projeção de 1.250 novas vagas. Opa, vamos lá. Galera, sobre a autorização, ela saiu no final de 2022. Então é uma autorização extremamente restente. Foi no final de 2022. E ela trouxe aí um quantitativo no diário oficial de 3.500 oportunidades, pessoal, em vários cargos, né? Uma curiosidade desse discurso dela é que ela falou em quatro digitais, mas na autorização tivemos aí cinco cargos. O que não muda o fato de algum desses editais virem ali com dois cargos, né? Isso não tem problema nenhum. Ou algum edital com quatro cargos e outro ali com um cargo. Isso não tem problema. A gente vê editais com vários cargos ali dentro do mesmo edital, tá, pessoal? Então fique tranquilo aí. Só explicando aí, porque às vezes pode parecer um contrassenso, né? Cinco cargos, quatro editais. Mas relaxa, pode vir ali pra todos esses cargos aqui editais ainda em 2024, beleza? Bom, galera, delegado tá autorizado 552 vagas, médico legista 116, perito criminal 249, investigador 1.250 vagas. E aí, pessoal, escrivão, novamente eu cargo mais numeroso com 1.333 vagas, né? Algumas pessoas às vezes podem estranhar, né, essa questão do concurso ele tá autorizado e o outro ainda ter estado em andamento, estar em fases aí de finalização, né? Mas a verdade é que o estado de São Paulo é um estado muito grande, né? E o que acontece é que realmente as pessoas se aposentam com muita frequência. Muita gente acaba passando dos concursos, assume outros cargos. Então precisa realmente ter uma reposição ali mais acentuada, né? Então não é de se surpreender um edital com tantas vagas, como, por exemplo, o último também foi, beleza? Então, pessoal, relembrar aí que já foi essa intenção de novos editais já foi ressaltado aí pelo diretor da DAP, o delegado Gilson César, pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritchie. Então muitas pessoas já ressaltaram essa circunstância de necessidade de um novo edital, beleza? No que tange, pessoal, há algumas características desse concurso da PCSP. Quero ressaltar aqui características de escrivão e investigador. Então aqui na nossa reportagem do Direção tem aqui o conteúdo programático de investigador e de escrivão. Eu queria ressaltar algumas coisinhas aqui. Pessoal, quem quer estudar para a PCSP tem que saber uma coisa. Investigador e escrivão tem praticamente o mesmo conteúdo programático mesmo, tá? O que vai mudar ali é a forma como ele é disposto dentro de cada uma das disciplinas. Pelo menos isso no último certame, tá, gente? Então vai mudar quanto uma matéria é valorada. Poxa, criminologia vai estar, por exemplo, aqui para investigador, na parte de conhecimentos básicos. Já criminologia, com 10 questões, já criminologia para escrivão, se você for olhar aqui, ela vai estar em outra parte. Já nos conhecimentos específicos, que seria o módulo 2, tá? Aí dividido ali dentro da matéria de direito com criminologia, com 20 questões no bloco total. Então a gente vê uma mudança mais em quesito, no quesito de quantitativo de questões e divisão da prova ali em quantitativo de questões e não em conteúdo programático. Então esse concurso da PCSP é bacana você verificar ali exatamente qual cargo você imagina que faça sentido para você exercer nas atribuições mesmo. Poxa, eu me identifico mais com o escrivão, eu me identifico mais com a parte de investigação mesmo, quero ser investigador, quero ir lá cumprir mandado de prisão. Ah não, eu quero trabalhar nas funções mais cartorárias, quero o escrivão mesmo. Escolha pela atribuição, porque são dois cargos extremamente numerosos e as matérias são basicamente similares. O que vai diferir é mais a divisão de cada uma delas na prova. Então vamos lá. Para investigador, tivemos língua portuguesa com 15 questões, direito com 15, criminologia com 10. Esse é o módulo básico. E aí nos específicos, informática e noções de lógica, com 20 questões para cada 40 questões. Então as matérias mais valorizadas aí. Agora para a escrivão, vem menos questões de lógica e mais questões de português. 24 de português e 16 para lógica, formando aí o bloco de número 1, o módulo 1, conhecimentos básicos. Já conhecimentos específicos, manteve informática com 20, e aí colocou um grande bloco de direito com 20 questões, mas direito mais criminologia. Beleza, gente? Então, o que eu quero falar para vocês aqui antes da gente finalizar essas ótimas oportunidades? É que, de fato, você precisa estudar ali para um cargo de forma específica. Normalmente é necessário você fazer a prova somente para um ou para outro. Normalmente as provas acontecem em horários semelhantes, então é difícil você escolher para um ou para outro cargo. Pode ser que sejam horários diferentes dessa vez, até pode ser que aconteça, tá? Mas a gente não tem como bater o martelo. Então, nesse momento, é possível tranquilamente você estudar para os dois cargos, mas você precisa, claro, já ir pensando aí, amadurecendo a ideia, qual que é o cargo que você prefere. Mas você estudando para um, de certa forma você está estudando para outro. O que vai importar mais é a reta final ali, o que você vai intensificar mais os seus estudos. Rafael, você acha que a próxima prova, o conteúdo programático vai mudar muito? Eu imagino que não, que não. Porque a última prova já teve um conteúdo programático bem extenso. Tivemos muitas legislações extravagantes. Tivemos ali também algumas cobranças bem distintas do estado de São Paulo, né? Por exemplo, não tem TAF, não tem o teste de aftão física. No último concurso tivemos a prova oral para investigador e escrivão. É curioso, né? Normalmente é para delegado, né? Mas em São Paulo não tem TAF para investigador e escrivão e tem prova oral. Professor, teve prova discursiva? Teve e foi no modelo de questões, tá bom, pessoal? Então, assim, são esses dois editais, tanto investigador quanto escrivão, são editais muito interessantes. Eles têm particularidades, realmente, ao se comparar com outros editais de carreira policial. É necessário um estudo mais apurado. É necessário que você estude específico para esse concurso. Então, eu faço convite para vocês darem uma olhada aqui na descrição. Temos a nossa mentoria para a Polícia Civil de São Paulo. Posso estar assessorando vocês nesse processo como mentor de vocês. Eu já fui aprovado em vários concursos públicos. Estou aqui no Direção Concurso como consultor já há mais de dois anos. E já assessorei aí muita gente a ser aprovada na PCDF, PF, PRF. E gostaria também de estar, se possível, te assessorando, beleza? Se você tiver interesse em estar recebendo um planejamento adaptado à sua necessidade, saber quando revisar, saber quando fazer questões, quantas questões fazer, saber os tópicos que caem mais em cada uma das provas, tem esse link aqui na descrição. Só mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, falar Larissa, eu quero uma mentoria, quero saber mais informações sobre a mentoria para a Polícia Civil de São Paulo com o Rafael para o cargo de investigador ou para o cargo de escrivão. Faz o seguinte, mande aí a mensagem que a Larissa vai te explicar a questão de prazo, valores e etc, beleza? Lembrando que a gente tem o curso completo, se você ainda não tem o material para estudar, tem o curso completo para investigador e escrivão aqui nos links da descrição também. Então é isso, pessoal. E aí, gostou da notícia? Um concurso tão numeroso assim? Manda nos comentários se você acha que o edital de investigador e escrivão vai sair em 2023 ainda ou ele vai ser o edital que vai ficar para 2024. Manda sua opinião aqui no chat, no chat não, nos comentários. E outra coisa que eu quero saber também, qual será a banca? Na minha opinião, vai ser Vunesp de novo, como foi o último concurso. E você, aposta na Vunesp de novo ou você está achando aí que vem talvez uma FGV? FGV é a mais complexa, hein, galera? O que vocês acham? Manda nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Galera, é isso. Dá uma olhada. Se você não deixou o like, mete o dedão aí, deixa o seu like para prestigiar nosso vídeo e, claro, já se inscreva aí no canal também. Estamos juntos, vamos para cima, vamos para a Polícia Civil de São Paulo, pessoal. Até mais!